Fala galera, estamos aqui hoje, na loja do PC Pipa Aí a loja é muito grande, tem muita pipa, muita variedade de pipa, tem rabiola ali Chega aí, chega aí, chega aí Aí ó, filma ali, filma ali, filma ali, ó Caralho, os div... Olha o nosso parceiro aí ó, filma lá, cara Olha os divão Filma lá, cara Vamo lá, vamo lá Aí rapaziada Pupa show Aí ó Não, pegou ele não Deixa eu pegar ela, que é muito... Aí o... maneiro que o preço é barato pra caramba Aí ó, um real a pipa, cara Só pra aqui ó Qual o tamanho dessa pipa? Acho que é 70 70? 70 cm, murchinha de 70 a um real Tem rabiola Olha, um real também ó Acho rabiola de 50 Bonitíssima Maneira Aí linha pra cacete gente aí já ó É muita coisa mano Filma, filma aqui dentro aqui Pra já ver Pra cá ó Olha lá Ah É muita pipa, velho Muita pipa A maioria é muito grande Pô, queria comprar a palhaça Mano, a maioria é tudo real Um real com rabiola 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 Aí Essa... Quem é que vai gostar dessa viva aqui gente? De três contas É até mais cara Quem é? Quem é que vai gostar dessa viva aqui? É o Breninho Breninho do Pipa Combate Breninho do Pipa Combate Apelão aí ó Aí ó A gente vai até a biola com a gente mais Pipinha que tu se amar Aí Breninho Vamos levar a gente presente pra turdir aí Que ideia aí ó Ai tem morcego Aqui ó, um real mano Morcego ó A famosa baratinha né O nego fala que é baratinha Outras falam que é morcego É baratinha Apacotada aí de pipa no chão Aí galera, 50 centavos 50 centavos Um real 80 E ó 80 1,50 Pipa gigante Aí Tamanho de uma pra outra Essa pipa aí é bicuda Quanto centímetro tem essa pipa aí? 60? 55 Olha o tamanho do bico 55 55 55 Que daqui é 70 80 centavos 80 É 70 É 70 Aí tem bucha normal 55 É Muita pipa Cara É muita pipa cara Olha lá Tem umas caixinhas de pipa aqui também ó Olha lá Mais saca de pipa no chão Aí Aí Onde é essa loja aqui? As raiazinha Pessoal que se tiver curiosidade de saber Aqui é Depois de Parada Angélica Depois do Do centro de Parada Angélica Pra próxima Beirando a linha do trem Ah é Bremen que gosta daqui ó É rapaziada que quiser comprar aí ó Que mora perto aí que se amarra Faz gigantona mano Raia Bremen Nem ficar soltando as barcas Cadê essa maluca? É rabiola Dá vontade de mergulhar No carrinho de copa Leva o carrinho de copa Não Aí tem rabiola fina Aqui no fundinho também tem ó Mais saca de pipa no chão Aí 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 O balãozinho ali ó O balãozinho ali também Opa pra caralho Raia Mais pacote que pôr no chão Pô pacote que pôr no chão Aí ele bota fogo Olha o balãozinho ali Olha que maneiro Cê viciado cara É isso aí rapaziada Lógico aí quem quiser visitar aí ó Aí Seda Quem quiser que se amar Seda Corte e reporte ó Corte e reporte o bagulho aí ó Minha Minha miss Maneiro Vários desenhos véi Maneiro Isso daí é nostálgico Só desenho antigo Tem alguns novinha aí mas é Maneiro antigo A linha Não é que não é nostálgico Não aparece Não aparece Não Música 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 Música